Clash of Clans dicas, visite agora! Eu tava com meu outro deck, eu tô revezando aí pra vocês que acompanham, eu tô revezando entre dois decks Esse deck que eu tô jogando hoje, que basicamente ele funciona com Gigante Real e Corredor E o outro deck que funciona com Corredor, Gigante Real e o Spark Então imagina a força do outro também, rapaziada Mas hoje eu parei Spark e parei Mineiro com esse deck que não é o deck do Spark Olha lá, ele soltou Mineiro ali, junto com o Esqueleto Gigante e um Dragão Dificultando muito pra mim, cara Porque ali tinham tropas diferentes, aéreas terrestres E ele soltou o Spark logo depois que eu acabei com essas tropas Ele soltou o Spark junto com o Esqueleto, que é uma boa estratégia também Pra poder fazer com que as tropas não ataquem ou não chamem a atenção muita do Spark, né, na verdade Pra poder que o Spark chegue na sua torre e dê muito dano Eu tomei um dano gigante ali, você viu ali que eu sofri ali, ó Perdi praticamente empatado agora Perdi muito ali, muito da vida da minha torre Mas continuei na tranquilidade, colocando o Gigante Real Fazendo uma estratégia e soltando ali, esperando ele derrubar a primeira torre Então minha estratégia funcionou De derrubar a torre com o Gigante Real Não precisei nem utilizar o Corredor Mas na defesa ali eu tava sofrendo porque o meu Bomber ali, ó Contra o Dragão não tem utilidade É só pra chamar a atenção realmente Mas o meu medo é aqueles Esqueletos chegarem antes no Bomber Derrubar ele na torre Bomber E aí eu tomar dano do Dragão direto na minha torre Mas tinha que me segurar de alguma forma Coloquei ali o Bomber mais pra chamar a atenção do Esqueleto Gigante Errei, devia ter colocado mais pro canto esquerdo, direito Coloquei ali depois os meus Servos pra dar um dano nele Já consegui destruir ele, me livrei dele Mas aí veio o nervoso, o medo Coloquei ali minha Torre Bomber pra chamar a atenção do Spark Na sequência já coloquei ali, ó Os meus Bárbaros pra destruir ele Só que ele soltou os Esqueletos Ao menos eu consegui me livrar dele Então consegui me defender dele E do outro lado eu joguei já um Corredor Pra chamar a atenção dele pra lá E fazer com que ele esquecesse um pouco esse lado de cá Mas ele não fez isso Com isso ele continuou atacando o lado de cá E eu tendo que me defender aqui E eu consegui bastante tirar do outro lado lá Muito da Torre dele Consegui me defender ali no sacrifício Mas consegui me defender 222 na tela ali na minha Torre da Esquerda O Esqueleto Gigante dele conseguiu chegar na minha Torre do lado direito Olha que loucura Eu tomando pau do lado esquerdo e do lado direito Uma sofrência da porra E eu consegui ali me defender E levar a partida por 1x0 Quase 2, né rapaziada Então foi isso daí Consegui parar o Mineiro e o Spark no Clash Royale Com um deck praticamente comum É isso daí Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like pra fortalecer Se você é novo no canal Seja bem-vindo Se inscreva agora mesmo Pra não perder mais nada de Clash Royale Não me venham com babaiadas É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho